Música É bebida, não é comida não, meu gente, é bebida É bebida, não é comida Música Música Menino de um minuto, o palco de cerveja da espaço é destruída no meu peito da garipada Música 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 É bebida, não é comida não, passando um minuto, um minuto e dois Música 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 Obrigado.